E Deus fala pra você em Isaías 41, 10 Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou o teu Deus Eu te esforço e te ajudo E te sustento com a minha mão direita vitoriosa Esse é o Deus em quem eu confio Em quem você confia Não esqueça disso Às vezes a nossa fé fica tão fraquinha Que a gente até começa a duvidar Será? E Deus vem e fala assim Eu cuido de você Confie, descanse Eu cuido de você E todas as coisas que acontecem na nossa vida Tem um motivo bom na percepção de Deus Muitas vezes não aos nossos olhos E às vezes a gente tem até muita dificuldade de entender Como que Deus permitiu isso Mas o importante pra Deus é o nosso coração Deixe Deus trabalhar no seu coração Em todas as circunstâncias E creia que Ele está contigo em todas elas Tá bom? E com essa presença, gente, maravilhosa A vida fica como? Cada vez melhor, não é isso? Deixe Deus Música Música